Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Continuamos acompanhando sobre Lamentações de Jeremias. Acompanha. Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido? Considera e olha para o nosso, ó pobre. A nossa herdade passou a estranhos, e as nossas casas a forasteiros. Órfão, somos sem pai. Nossas mães são como viúvas. A nossa água, por dinheiro, a bebemos. Por preço vem a nossa lenha. Os nossos perseguidores estão sobre os nossos pescoços. Estamos cansados e não temos descanso. Aos egípcios e aos assírios, estendemos as mãos para nos fartarmos de pão. Nossos pais pecaram e já não existem, e nós levamos as suas iniquidades. Escravos dominam sobre nós. Ninguém há que nos arranque da sua mão. Com perigo de nossas vidas, obtemos o nosso pão, por causa da espada do deserto. Nossa pele está abrasada, como um forno, por causa do ardor da fome. Forçaram as mulheres em Sião, as virgens, nas ruas da cidade de Judá. As mulheres eram estrupadas. As virgens eram estrupadas. Elas eram forçadas no meio da rua. Pessoal, você que está assistindo esse vídeo, você que está acompanhando sobre lamentação, você está entendendo a gravidade que aquele povo viveu por não obedecer a Deus? Você está vendo a miséria com que aquele povo viveu? Você, é incrível, parece ser surreal o que aquele povo viveu. O castigo. O pecado, ele traz um castigo horrendo, horrível. Por isso, meu querido, você que está assistindo esse vídeo e essas coisas ainda não chegaram até você, volte a Deus, leia a palavra de Deus, busque a presença de Deus para que você tenha a oportunidade de ser feliz. Não espera essas coisas chegarem até você. Hoje nós vemos pessoas sendo violentadas, mulheres, até mesmo homens, e aquela coisa toda, essa bagunça que nós vemos em nosso mundo, rumores de guerras, os países querem se destruir, os homens se matam com armas químicas. Nós estamos vendo um mundo devastado pela violência. Aí as pessoas perguntam, o que é que está acontecendo? O que é que está havendo, meu amigo? Simples! A falta de Deus. A falta do conhecimento de Deus. A falta de conhecer Deus. Você conhece o seu jogador de futebol, você conhece a história, a biografia toda dele. Você conhece até os filhos que ele tem extraconjugal, mas você não conhece a Deus. Você conhece a biografia toda de um ator de cinema, mas você não conhece a história de Deus. E você quer ter uma vida feliz, amigo. Para para pensar sobre isso. O mundo conhece os seus ídolos, o mundo conhece o dia que o ídolo nasceu, o que ele fez, o que ele deixou de fazer, com quem saiu, com quem dormiu, e onde foi, aonde voltou. O mundo conhece a história de todos os seus ídolos, mas não conhece a história de Cristo. E aí o mundo vive essa desgraça que nós estamos vendo hoje. O mundo vive, a sua vida vive, você vive uma vida desgraçada, porque o seu ídolo não pode fazer nada por você. Não pode te ajudar. Quem pode te ajudar é somente Deus. Então, meu querido, volta-te a Deus enquanto há tempo. Busca conhecer a história de Deus, a história de Jesus Cristo, e você terá uma vida completamente transformada. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.